Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro raças e povos falarei sobre os Maiar e veremos alguns detalhes e curiosidades sobre essa raça angelical assim como os Valar. Se prepara aí! Eu já fiz um vídeo para esse quadro falando sobre os Valar. Como vamos ver Maiar é uma raça de Ainur de menor grau que os Valar. Então para você entender melhor os Maiar é interessante assistir ao vídeo sobre os Valar. O link desse vídeo está na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E além de deixar o seu like, eu gostaria de pedir para que você compartilhe este vídeo ou qualquer outro vídeo do canal com pelo menos mais três amigos. Isso me ajuda no crescimento do canal. Já passamos os 10 mil inscritos e agora a meta maluca é 100 mil inscritos. Os Maiar, no singular Maiar sem o R, eram aqueles espíritos que desceram a Arda para ajudar os Valar a moldar o mundo. O nome Cuenya Maiar significa os belos segundo o volume 10 Morgoth Ring da história da Terra-média. Eles eram numerosos, mas nem todos foram nomeados e poucos também assumiram formas visíveis na Terra-média. Os Maiar eram Ainur de menor grau que os Valar. Qualquer Ainur que não é contado como Valar é Maia. Os principais eram Eonwë, o Alferes e a Arauto de Manwë e Ilmari, a serva ou aia de Varda. Eonwë liderou a hoste dos Valar no ataque a Morgoth no fim da Primeira Era e seu poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Cada Maiar estava associado a um ou mais Valar e eram de origem semelhante, embora menos poderosos. Por exemplo, Ossi e sua esposa Uinen, como espíritos do mar, serviam ao Valar Ulmo. E de todos os Maiar, Ossi e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Melian era o nome de uma Maia que servia tanto à Vanna quanto à Este. Habitou por muito tempo em Lórien, cuidando das árvores que floresciam nos jardins de Irmo, antes que viesse à Terra-média, onde se tornou esposa do rei élfico Thingol Capa Gris. Arjen era a donzela Maia a quem os Valar escolheram para guiar o vaso do sol, pois nos dias das árvores, Arjen cuidara das flores douradas nos jardins de Vanna e as regava com os orvalhos luzentes de Laurelin, a árvore dourada. E o Maia Tilion estava no leme da Ilha da Lua, mas antes Tilion era um caçador da Companhia de Orome e tinha um arco prateado. Ele amava prata e quando desejava descansar, abandonava as matas de Orome e indo a Lórien, jazia sonhando à beira das lagoas de Este, sob as luzes bruxuleantes de Telperion, a árvore prateada. E ele implorou para que lhe fosse dada a tarefa de cuidar para sempre da última flor de prata. Como vemos, assim como os Valar, os Maiar também tinham poderes e habilidades relacionados à área de atuação e elementos naturais de cada um. Outros Maiar muito conhecidos são os Istari, os Magos, que eram emissários dos Senhores do Oeste, os Valar, e cinco chegaram à Terra-média, como vamos ver. Kurumo, conhecido na Terra-média como Saruman, serviu a Aule, o ferreiro. Aule foi aquele vala que criou os anãos na escuridão da Terra-média. Aiwendil, conhecido na Terra-média como Radagast, o castanho, pertencia ao povo de Yavanna. E Olórien, o mais sábio dos Maiar, era conhecido como Gandalf, e pertencia a Manue e Varda. Olórien também habitava em Lórien, mas seus caminhos o levaram muitas vezes à casa da Valie, Niena, e dela aprendeu piedade e paciência, o que talvez o tenha ajudado em suas lutas posteriores para unir os povos livres da Terra-média contra o poder de Sauron. Os dois últimos magos, os Magos Azuis, Alatar e Palando, viajaram para o leste e nunca mais voltaram para o oeste. O destino deles é desconhecido. Farei um vídeo com mais detalhes e curiosidades sobre os Istari, os Magos. Juan, o grande cão-lobeiro de Valinor, e Sorantar, ou o mais conhecido como Thorandor, rei das Águias, podem ter sido emissários Maiar dos Valar. Entre os Maiar, também temos Mairon, originalmente do povo de Aule, que mais tarde ficou conhecido como Sauron. Sim, Sauron serviu a Aule, o ferreiro, antes de servir a Melkor, ou Morgoth. Assim como Sauron, os Balrogs foram Maiar, corrompidos por Melkor. E Angoliant, a grande aranha, que se uniu a Melkor para destruir as árvores de Valinor, pode ter sido uma Maia. Como falei no começo do vídeo, os Maiar podiam ou não assumir forma visível, e como vimos, podiam tomar formas élficas ou humanas, como Melian e os Magos. Tomar forma de animais, ou serem corrompidos em formas demoníacas, como os Balrogs. Fora outras formas, o importante é entender que eles tinham essa habilidade ou capacidade, seja por conta própria ou por ajuda de algum vala. Nas formas mais antigas do Legendário, como o Livro dos Contos Perdidos, disse que muitos seres estão entre os Ainur Menores, incluindo Driades e Sereias. Deixe nos comentários qual o seu Maia favorito. O meu é o Olórin, né? É o Gandalf aqui, meu querido Mago. E toda vez que o Gandalf aparece, você deixa um like aí, que ajuda bastante o canal. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Visite a loja do Bolseiro e aproveite que estamos com frete grátis para todo o Brasil. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os Maiar, compre o Silmarillion. Está disponível em estoque com frete grátis e você ganha um marcador do Bolseiro. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.